O pesquisador do Instituto Politécnico Betano descobre que o Instituto Politécnico Betano é importado o Cira Hanessan e o Náan Ika Novoek, contaminado na ONU, e o formalismo também é deputado do Cira e o Parlamento Nacional do Sul governo a atenção seria que não seja prejudicada a saúde pública. E a lei número 8, no início de 2016, a lei da proteção do consumidor, lhe lhe em artigo 6, lhe 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 proteção do amor e saúde e segurança. Resultados de pesquisa do Ministério da Saúde, não é, parceria internacional de saúde, não é, não é. Ela não é, então, não é. Então, isso é o prejuízo da saúde pública relacionado à importação no consumo de háhança. Então, o povo é prejudicado e o povo é prejudicado.